Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tô dando uma passeadinha aqui perto de casa Já são 10 horas da manhã, apesar que hoje tá mais fresquinho E eu falei, vou sair assim mesmo porque faz dois dias que não sai pra caminhar, né? E aí acabei descobrindo esse lugarzinho aqui atrás do cemitério, ó Perto daquela praça que eu já passo sempre aqui no centro da cidade Mas aqui nesse pedacinho eu nunca vim, acho bem bonito aqui Vou filmar pra vocês, tá? É mais um lugarzinho que eu descobri aqui, bem pertinho de casa que eu nunca vim Então vamos lá conhecer aqui essa praça atrás do cemitério aqui de Belmonte Olha, o cemitério tá aqui em cima, olha, eu já passei na frente dele Essa capelinha aqui fica dentro do cemitério, ó Aí aqui é uma ruazinha, depois eu vou ver se eu volto por aqui mesmo Ou ali por baixo, olha, também tem outro caminhozinho ali Vou mostrar aqui Gente, muito bonitinho, viu? Ó, tem uma escada aqui que dá pra descer ali pelo... Ai gente, olha que coisa mais gostosa do mundo Deus de misericórdia, viu? O que mais que a gente precisa pra ser feliz nessa vida? Olha isso, cada dia a gente sai e descobre um cantinho Olha, ali dá pra subir também Olha essa vista maravilhosa Ui, ai olha que dá volta Vai lá pra aquele caminhozinho que eu falei pra vocês Muito bonitinho, viu? Ó, barboletinhas Voando Olha isso, gente Que vista maravilhosa Olha Meu Deus do céu O que que a gente fala? Uma coisa dessa Não fala nada, né? Olha lá Caminhozinhos Olha Olha isso, gente Que coisa mais maravilhosa Onde você vai Tem uma coisa bonita aqui Mas gente, não é beleza? Isso aqui é todo Portugal, gente Se eu for... Onde eu for passear ou morar Vão ser esses comentários Porque olha essa beleza Que coisa mais maravilhosa Vou voltar por aqui Só pra mostrar pra vocês Depois, se não tiver outra entrada Pra aquele caminho ali Eu volto por aqui pra contornar, tá? Eu quero mostrar a entrada Que eu não filmei ali Ai, coisa mais bonita, viu? Ui Olha O visual Maravilha Depois a gente desce essa escadinha aqui Ah, ó Tem escadinha que vai lá pra rua Tá vendo? Mas eu não quero Quero voltar por aqui, ó Naquela entradinha ali Vamos ver se a gente só filma Com essa entrada Que eu não filmei, ó Pra vocês verem onde é que eu tô É que eu vi um pedacinho Achei que terminasse, sabe? Aí não filmei Mas aí agora eu vi Que ela tem a parte de baixo aqui Ó, tá vendo? Ali a entrada dela Aquela praça central ali Da fonte, sabe? E ali atrás do castelo Deixa eu mostrar aqui Pera aí Tem um vídeo da Mariana Olino Que ela tá filmando Que ela filmou em cima dessa escada aqui Naquela parede Então subindo aqui, ó Dá lá na rua do castelo Tá vendo? Eu desci por aquela estradinha de terra ali E aí tem outra escada que desce lá E esse caminhozinho aqui, ó Eu vou voltar por aqui Que eu quero ver se eu contorno E vou por aquele caminho ali Pra mostrar pra vocês Pera aí Então, ó Em vez de eu fazer aquela volta lá Que tem a volta Tá vendo? Eu vou descer essa escada aqui Que vai sair no mesmo lugar Que eu quero ver se eu pego Aquele caminhozinho ali, ó De lá Vamos ver se dá, né? Pra pegar lá Olha, eu daria Fui por ali até aquele pedaço, né? Aí contorna aqui E sai aqui, ó Vamos ver Aí depois tem uma volta aqui também Aí a gente desce aqui Gostando atenção Porque eu tô na escada, né? Ó E passaria aqui, tá vendo? Aqui A gente desce por aqui, ó Ai Olha Ai, gente Olha que coisa mais maravilhosa Vamos ver aqui Ui Será que não vai dar? Vamos ver Olha aqui Dá naquela volta, né? Eu tô querendo pegar Aquele caminho lá, ó Vamos ver se sai lá Ah, deve sair Porque a contorna aqui É um circuito, tá vendo? Só que eu vim pela escada, né? Aqui se você quiser Você já sai na rua Como eu não quero Vou dar a volta aqui, ó Tá vendo? Vamos ver Ui Tem uma rampazinha aqui Mas olha, gente Essa vista Ali sai naquela casa da chinesa Que eu vou lá daqui a pouquinho Que eu quero ver se tem Umas mochilas lá Um tênis Que eu fui na outra, né? E não tinha Aí tava pensando em ir pra guarda Ou covilhã Mas Se tiver por aqui Fica mais fácil, né? De comprar Olha lá a praça ali embaixo, ó Eu ponho o relógio pra despertar Cinco horas, sabe? Porque o melhor horário pra caminhar É seis e meia Sete horas Até umas nove horas Ainda tá suportável o calor, né? Passou disso, gente Tá impossível de sair Agora, hoje, tá um pouquinho mais fresco Por isso que eu saí, mas Não dava esses dias É que tem feito calor demais Olha, a gente tava lá em cima Tá vendo? Passei ali atrás da Da igrejinha Ali, ó, já fui, ó Ali embaixo tem uma árvore de De castanha Logo já é época de castanha Também Ó, tá vendo? Bem ali, ó Tem uma cadeirinha ali Essa árvore aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Pera aí Essa árvore aqui Essa aqui, ó Ela é castanha Castanheira Talvez aquelas também sejam, ó Mas essa aqui é certeza Porque eu já vi castanha nela Ai, ai Muito lindo, né, gente? Muito bonito Muito, muito, muito E gostoso, né? Gostoso de caminhar aqui Refletir Contemplar, na verdade A natureza, né? Aí aqui sai na fonte, ó Ali em cima eu tava Tá vendo? Tem a escada Pra quem quiser já sair direto E continua o caminho aqui Vamos ver onde que vai Esse caminhozinho aqui Aí a gente volta pra Pra escada ali Que eu quero ir lá na Uma coisa Aqui tem um meio íngreme, ó Vai sair numa outra escada aqui também Mas aqui É muito íngreme Eu não vou arriscar Porque naquela rampa Da piscina Que eu torci meu pé Aquela vez Então eu não vou descer Essa rampa, não Vou ali pela escada Vamos ali pela escada Maravilhoso Belmonte, né, gente? Fala a verdade Se não é lindo Só que ela é uma cidade pequena, né? É mais pra quem gosta, então De tranquilidade Silêncio, né? De pouco movimento Eu gosto, né? Então pra mim Tô no paraíso Bom, gente, então O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Aqui do nosso passeio Aqui na parte de cima Da praça central Aqui da fonte de Belmonte Se gostou Espero você aí no próximo vídeo Talvez ainda Achando outros lugares Aqui em Belmonte Deixo um grande abraço Até o próximo vídeo, gente Tchau Descer então Essa escadinha E vamos ver Se a gente vai lá Na chinesa Lá não vou filmar Porque Sabe que o pessoal Aqui não gosta muito Se bem que essa chinesinha Que ela já deixou Eu filmar, sabe? Aqui A loja dela Já tenho filmado A loja dela aqui Ficou muito boa A filmagem Demais Ó, mais caminho Aqui, tá vendo? E por cima A fonte Aqui, ó E aí Vamos por aqui Ou por aqui? Por aqui, né? Já estamos aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí